O que é que você tiver fazendo? A mão em cima! Tensão nesse upper aí, balança o troco! Mas vou bounces pra você! Não vai dá pra mim! Agora sim, vamos lá! Porquê está! Vamos nessa! Deu esse braço! Um, duas, dois, três! Deu esse braço! Anda, anda! Vamos, anda! Anda, anda! Bota o arco no meio, vai chegar aqui! Cuidado com esse arco ali, olha! Deixa a brilha! Ei! Calma! Calma! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Anda, anda! Vai cruzar, vai cruzar do colar! Vai, vem! Protege o rosto! O balão se torna! Ei! 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 Bota o arco! Estou só no arco! O que é isso? O que é isso? Onde é? Isso! Ei! Ei! Ei, velho! Ah, um minuto! Um minuto! Cruza! Do lado que está a cabeça! Ó! Cruzado e arco! Cuidado com arco! Atenção! Cruza embaixo! Vamos! 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 Vamos em cima, negão! Vamos em cima, negão! Vamos em cima! Vamos fechar! Fecha a cabeça sem mexer! Vamos nós! Um minuto! O sono mau! Tentas cinco horas! Uh! Treintacihoda! Ei! Doi, 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 doi! E 1, 2, 3, 3, 2... Vamos lá, vamos lá, vamos lá.